Olá, estamos aqui para denunciar a hipocrisia da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Eu recebi alguns e-mails, algumas mensagens também, e gostaria de dizer para você que saiu da instituição que não tem nada contra você e tampouco contra aqueles que estão dentro da instituição, mas sim denunciou a hipocrisia da cúpula da instituição. Gostaria aqui de fazer uma pergunta ao Renato. Renato, você sabe o que aconteceu, por exemplo, no sítio de Itu, no aniversário da Fátima, a Fátima esposa do Clodomir. Então, eu gostaria de perguntar para você aonde você estava, a primeira pergunta, aonde você estava, Renato, e a Cristiane também. E se estes são os seus amigos agora, o Jadson, o Tiago Nobre, o Cucato, o Alain, o Alessandro, o Edson, marido da Maleris, né? Acredito que seja isso. Bom, vocês devem saber quem são. Enquanto você estava viajando, ô Renato, o Clodomir fez uma festa, né? Uma festinha lá em Itu, né? Eles falam muito do Big Brother, mas essa festa parecia aquelas festas do Big Brother. teve chefe de cozinha. Eu tenho até uma foto aqui do menu, vou colocar para vocês, né? E você sabia, Renato, que nessa festa, que estavam esses e tinham outros também, no quarto do, por exemplo, no quarto do, vou ver aqui, do Cucato, estava lá um arsenal de bebidas. E também, ô Renato, eles desciam o mal em você e na Cristiane, né? Desciam o mal em você. Ou seja, na frente de você e da Cristiane, eles são uma coisa. E por trás, eles são outra, tá? E nessa festa, eles davam gargalhadas falando quando a Viviane é louca e a Cristiane nem se fala, né? E hoje, bajulam você, Renato, e bajulam a Cristiane. Se você quer saber se é verdade ou não o que eu estou falando, eu vou colocar umas fotos aqui para você ver. E mais do que isso, você poderia perguntar, você poderia perguntar ao Bispo Meireles, que cuida lá do sítio. Eu conheço o Meireles, é muito antigo, é um senhor já. Inclusive, quando fomos fazer vasectomia, nós fomos juntos. Tem até uma cena engraçada que ele passou mal na fila, né? Que nós estávamos para fazer a vasectomia. Eu vou colocar aí umas fotos aí, na preparação, porque depois eles não deixaram mais fotografar nada, não podia mais pegar num aparelho celular. Mas aí estão as flores, você pode ver as flores. Foi aniversário da Fátima, né? Conheço bem esse lugar aí, o sítio lá de Itu. Olha a mesa, né? Tem aí, estava sendo tudo preparado, né? Tudo sendo preparado. Flores, a mesa de, tá? O pessoal ia jantar. Contrataram um buffet, né? Clodomir. Também aí, tinha até pista de dança lá, com F e o B da Fátima. Fátima. Bacine. Até pista de dança lá. Olha. Olha só. E você, Renato, estava viajando. Sabe qual foi o menu? Eu vou falar aqui qual foi o menu para o pessoal aqui. Né? Acho que dá para mim... Embora esteja a foto um pouco... É... A foto está um pouco... Longe. Mas eu vou tentar aqui aproximar para mim ler aqui o... O menu. Tá? O menu que foi nesse dia. Menu. Mix de folhas baby com salmão defumado. Isso é a entrada. Ovo cozido com molho de azeite. E azeite balsâmico e molho e mostarda de jom. Mix de folhas verdes com queijo brai. Tem aqui o figo fresco com lâminas, com tâmaras, aliás, e castanhas. Molho de azeite e mel com aceto, com azeite, não sei. Carpacho de filé mignon com alcaparra e cebola em juliane, sobre rúcula e parmesão regado com azeite e flor de sal. Os pratos quentes, legumes, a juliana salteado com manteiga, cogumelos, cogumelos paris, tomate, cereja, alcaparras, alho poró salteado com manteigas, sobre salmão, assado, refrescado com limão. Risoto de limão siciliano com camarão crocante, risoto de queijo brai com damasco e bacon crocante. Você vê como é que o pessoal tem bom gosto, hein? Risoto de funghi com parmesão granada, espaguete a carbonara. Depois filé de frango crocante com geleia de framboesa, medalhão de filé mignon com redução de vinho, malbec e malbec argentino. Bacalhau, as natas gratinado com parmesão e sobremesa, bolho, não sei aqui, acho que é suplo, que é cenoura, nozes e doces finos. Então, Renato, se você quiser apurar isso aí, é só você chamar para conversar o Meireles. Eu tenho várias mensagens falando Clodomia e, quem sabe, vão aparecer outras fotos também, tá bom? Forte abraço, espere os próximos vídeos. Um forte abraço e vamos em frente.